A gente muda de assunto agora para falar do torneio de pesca, viu gente? Porque está definida a programação do 12º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas. O evento vai acontecer de 27 a 29 de abril no Balneário Municipal. O torneio promete atrair turistas e movimentar a economia da cidade, além de proporcionar muita diversão para os amantes da pesca e para os que gostam de shows. A programação do evento, que é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTL, já está definida. Como detalhe, é o presidente Júlio Roberto. Estamos na preparação do torneio, já viemos organizando o torneio desde o final do ano passado, com a expectativa de realizar mais um grande evento para Três Lagoas, que nosso município merece. Então vamos caprichar mais uma vez. Quando que vai acontecer esse ano? Esse ano acontece de 27 a 29 de abril, que é um final de semana, quinta, sexta e sábado. Aproveitando para a turma que vem de fora, que segunda-feira é feriado, então facilita mais ainda. Além da competição da pesca do Tucunaré, o evento terá praça de alimentação e exposição de diversos produtos e shows. Já está definida a atração na quinta-feira, Lauana Prado, e na sexta, João Bosque e Vinícius, que são grandes shows, logo após DJ. E os outros shows a gente está definindo do sábado, mas já está praticamente definido. E aí teremos a competição no sábado, né, da pesca. E na sexta-feira também a gente tem um mini torneio, que é o desafio Nelsinho Nakamura. Segundo o presidente da PTL, Júlio Roberto da Silva, o torneio de pesca recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e do governo do estado. Sim, estamos contando com o apoio do poder público municipal e do governo do estado também. E os portões serão abertos, como sempre. A gente só pede que a população leve um quilo de alimento, que será doado ao hospital. As inscrições para o torneio já estão abertas? Sim, as inscrições já estão abertas, né. Você entra no site, na nossa página oficial na internet, e através dessa página você consegue ler o regulamento, fazer a inscrição e obter todas as informações que você precisar a respeito do torneio. A expectativa é que cerca de 350 equipes participem, assim como no ano passado, totalizando mais de 600 pescadores participando das provas. Já é um torneio tradicional, então cada vez mais o fluxo vem aumentando. Mas a gente tenta dar uma controlada porque a estrutura lá está no limite, então a expectativa é por volta de 350 equipes. Qual que é o valor da inscrição? A inscrição está R$ 500,00. Você pode pagar por Pix, por cartão, enfim, da forma que for mais fácil para você. Para dupla, né? Para dupla ou trio, sim. É um valor só. Júlio acredita que neste ano o torneio estará ainda mais organizado, já que a prefeitura ampliou o estacionamento na entrada do balneário e duplicou um trecho da rodovia de acesso ao ponto turístico. A prefeitura fez um grande investimento lá, duplicando o acesso, abrindo mais áreas de estacionamento, que o ano passado foi complicado mesmo. Um show de grande porte, a gente não esperava o fluxo tão grande de público, né, de Três Lagoas, o que foi muito bom, foi ótimo. Então, este ano, já com essa estrutura toda pronta, a gente espera acomodar melhor as pessoas e facilitar o fluxo até o balneário. O presidente da PTL, Júlio Roberto, destaca que este evento é importante para a economia de Três Lagoas. Com certeza, ao longo dos anos, o evento vem crescendo e conseguindo dar essa movimentada no comércio local. Bares, hotéis, restaurantes, postos de gasolina. Isso é muito importante para o município e é uma das premissas nossas, sempre gerar esse fluxo. É um dinheiro que vem de fora, para dentro do município, que vai gerar renda aqui para os nossos trabalhadores e tudo mais. Então, a PTL preza por esse movimento aí. O torneio, de acordo com o presidente, é importante para divulgar o potencial turístico de Três Lagoas. Sem dúvida. O recurso natural nós temos aí de sobra, né? Rios maravilhosos, tudo à mão aqui. Precisa a gente ter mais essa questão da infraestrutura para as pessoas virem de fora e poder se hospedar, utilizar suas embarcações. Isso aí é muito importante. Agora, com o rio que está um pouco mais cheio, isso ajuda melhor na pesca? Ajuda muito. Eu acredito que não tanto na pesca em si, mas ajuda muito a questão de deslocamento pelo lago, pelo rio, facilita muito. Porque com o rio muito baixo, aumenta a questão do perigo da navegação nas áreas mais... as margens do rio. Então, estando cheio agora, isso vai facilitar muito, é uma preocupação a menos que a gente tem. Lembrando sempre de portar seu arraiz amador ou sua carteira profissional para pilotar, colete salva-vidas, a cordinha corta corrente. Isso é muito importante. No eventual acidente, você está calçado.